Comebol bate o martelo sobre final da Libertadores, Gabigol abre o coração, torce pela artilharia de Pedro e diz que quer ser campeão novamente da Libertadores da América. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola, 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 cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal, continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito aqui embaixo, tem um botão vermelho, você se inscreve e não se esqueça de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo81, nossas redes, vem comigo, assiste até o final, não pule-se que é uma parte, porque tem muita informação do rubro negro mais querido do Brasil e do mundo. Não deixe de acompanhar as nossas redes. Abombando, hein? Raflamelo81, imagens aqui direto de Guayaquil, a torcida na rua, tem aí imagem da chegada do Flamengo ontem. Foi uma loucura a chegada do Flamengo ao Equador aqui em Guayaquil. Bom, vou passar aqui, no início desse vídeo, a programação do Flamengo. Nesta quinta-feira, o time treina no estádio Jorge Capoel, estádio do Emelec, às 3 da tarde, horário aqui do Equador, 5 da tarde, horário de Brasília. Amanhã, sexta-feira, o Flamengo repete um treinamento no Jorge Capoel, estádio do Emelec, 3 horas da tarde aqui de Guayaquil e 5 da tarde, horário de Brasília. E após o treinamento de amanhã, o Flamengo vai ao estádio monumental do Barcelona de Guayaquil, o estádio Banco Pichincha, para fazer o reconhecimento do gramado. E aí descansa, porque sábado tem a grande decisão da Libertadores da América. Gente, o coração está batendo mais forte, a ansiedade está aumentando, está mil, faltam dois dias para a grande final e a ficha está caindo aos poucos, cada vez que a gente encontra os rubro-negros nas ruas aqui de Guayaquil. Gente, é a terceira final do Flamengo em quatro edições, nas últimas quatro edições da Libertadores, é a terceira final do Mengão. Com a melhor campanha da história do Flamengo na Libertadores, o Flamengo chega com 11 vitórias e um empate. De forma invicta, o Flamengo pode ser campeão da Libertadores, tricampeão, a torcida pede. É pelo tri. E agora, seu povo, pede o mundo de novo. Vamos com tudo. Eu acredito muito no Flamengo. Não só eu, mas também os torcedores, os jogadores, os dirigentes. E tem uma declaração muito bacana aqui do Gabriel Barbosa. O Gabigol, ele que encarna esse espírito rubro-negro. O Gabigol quer muito o Flamengo, ele vive isso, ele é apaixonado, ele ama esse clube, ama a sua torcida. E o Gabigol, ele deu uma declaração e ele falou sobre vários assuntos, né, para a Comebol TV. Ele participou dessa entrevista e comentou sobre a artilharia do Pedro e sua relação com o atacante, né. Porque até bem pouco tempo atrás, o artilheiro do Flamengo era o Gabigol. Quem fazia gols decisivos, gols bonitos, era o Gabigol. E ele teve que se sacrificar com a chegada do Dorival Júnior para o Pedro, né, se dar bem e começar a fazer os gols. E futebol não é individual, né, gente. Futebol é conjunto. Não adianta você fazer 10 gols lá na frente e tomar 20 gols lá atrás. Então, é um conjunto. E o Gabigol está vivendo uma fase incrível. É uma posição diferente, mas ele está muito feliz. E ele abriu o coração e disse o seguinte sobre o Pedro. O que importa mesmo é o time. A gente ser campeão. Desta vez eu brinquei com o Pedro e falei. Pode ser um artilheiro dessa aí. Já fui duas vezes. Você pode ser dessa. Quero que você fique feliz. Seja artilheiro. Mas quero muito ser campeão. Porque ter duas Libertadores com 26 anos pelo Flamengo não vai ser algo normal. Então, que a artilharia fique para o Pedro, mas que a gente seja campeão. Gabigol disse ainda. Eu não imaginaria que eu viria para o Flamengo tão cedo. Eu sempre tive a cabeça que queria jogar no Flamengo. Mas não imaginei que seria tão rápido, tão novo. Quando teve chance de eu vir para o Flamengo, eu fiquei muito feliz. Eu falei. Eu preciso viver isso. E está vivendo, hein, Gabi? E aí o Gabigol finaliza. Quero pedir para eles, para a torcida, acreditar até o fim. Apoiar a gente. Entender cada momento do jogo. Que vamos fazer coisas que talvez eles não queiram. Mas entendo que é para o bem maior da equipe. A vontade de ser campeão. Uma outra frase que o Gabigol utilizou nessa entrevista da Comebol foi o seguinte. Na final do ano passado contra o Palmeiras, em Montevideo, no Uruguai. Que o Flamengo perdeu o título. Ele olhou para aquela torcida que estava lá no Uruguai. E disse para ele mesmo. Eu vou fazer de tudo. De tudo. O possível e o impossível. Para estar na final novamente. Vivendo tudo isso. Só que escrevendo um roteiro diferente. E que seja essa a final, Gabigol. De 2022. Olha, eu estou aqui falando para vocês. Mas eu estou completamente arrepiado. Com tudo isso que a gente está vivendo. A gente tem que curtir o momento. A gente tem que viver esse momento. A gente tem que confiar nesse elenco vitorioso. Esse elenco campeão. Quer ver? Olha a declaração do Arrascaeta. O Arrascaeta também deu uma entrevista. Mas eu peguei essa declaração aqui do nosso Uruguaio. Me sinto em casa aqui. É um grande clube. Acho que minha característica do futebol se assemelha ao futebol brasileiro. Já sou carioca. E o Flamengo é minha casa. É gratificante poder vivenciar tudo isso. É o nosso Arrasca. É o nosso Uruguaio do coração. Para mim, o maior estrangeiro que já passou pelo Flamengo. Em termos de números. Em termos de futebol. O Arrasca joga muita bola. E vai ser o diferencial no próximo sábado. Nessa final da Libertadores. E você está confiante em quem? Quem que você acha que vai fazer o gol? Ou os gols do jogo? O Flamengo vai vencer? Deixa aí nos comentários. Porque eu quero fazer esse termômetro. Saber como é que está o nível de confiança do torcedor rubro-negro. Porque aqui as ruas, Guayaquil. Os torcedores chegando. Só está aumentando o número aqui de rubro-negros do Flamengo. Porque eu vi poucos torcedores atleticanos. Eu vi poucos torcedores do Atlético Paranaense. Dá para contar na mão. No dedo. Agora a torcedora do Flamengo realmente é uma loucura. Estão espalhados em vários pontos aqui de Guayaquil. Bom, por falar em Libertadores. A Comebol bateu o martelo, hein gente? Para aqueles torcedores que gostam da final em dois jogos. Que são contra a final única. É uma ducha de água fria aqui. A Comebol tratou aí de desanimar essa galera. Que torce aí por dois jogos na final. Um jogo fora e um jogo em casa. Bom, apesar de doar ingressos da final da Libertadores para aumentar o público. A Comebol não mudará o modelo de final única. A final única seguirá na competição pelo menos até 2026. Para mudar, a Comebol teria que rever acordos comerciais e publicitários. Um motivo para a Comebol apoiar a final única é a questão técnica. Nas últimas 10 Libertadores com final em dois jogos, em oito, decidiu em casa. Quem decidiu em casa foi campeão. O Alejandro Domingues, presidente da Comebol, é um dos principais defensores da final única. Olha, eu sou muito a favor da final da Libertadores acontecer em dois jogos. Porque a Comebol, quando ela passou a ser final única, ela começou a imitar a UEFA Champions League, que é um jogo só. Mas para você colocar um jogo só, você tem que ter peito, você tem que ter estrutura, você tem que fazer acontecer. Com a Comebol não deu certo já em muitos anos, essa história de final única. É só você pegar os países sul-americanos. Mas em 2019, a Libertadores seria no Chile. Mudou na última hora para Lima, no Peru. Dessa vez, a edição quase que mudou daqui de Guayaquil, iria para um outro país, enfim. Mas eles bateram o pé e decidiram, mesmo com todos os problemas que passam aqui a cidade de Guayaquil, o país aqui, o Equador, eles determinaram o que aconteceria aqui a final. Mas, vejamos, se fossem dois jogos, nós temos dois clubes brasileiros, um jogo na Arena da Baixada, um outro jogo no Maracanã, como foi a Copa do Brasil. A Comebol não poderia vender mais em patrocínios, o clube não poderia arrecadar com bilheteria, um jogo em casa, um jogo fora, não seria mais emocionante do que uma final única, em um país que é difícil para o torcedor chegar, um preço absurdo de passagem, de hospedagem, de ingresso. E aí, eu deixo na balança para o torcedor decidir, para o torcedor resolver essa questão aí. Eu queria saber muito a sua opinião. Você é a favor da final única, do jeito que acontece a Comebol Libertadores da América? Ou não, você é a favor da maneira antiga, dois jogos, um na casa do adversário e um na sua casa? Deixa aí nos comentários para a gente debater, eu vou interagir com você aqui no chat. Eu volto a qualquer momento e já te faço um convite para acompanhar o treino do Flamengo, o primeiro treino do Mengão aqui em Guayaquil. Acompanhe as nossas redes, Raflamelo81, em todas as plataformas, e acompanhe também o nosso próximo vídeo da tarde aqui, diretamente do Jorge Capwell. É, rapaz, o estádio do Emelec, rival aqui do Barcelona de Guayaquil. Grande abraço, saudações, vamos com tudo, bate no peito e diz Isso aqui é Flamengo! Valeu!